O cronômetro marcava 35 minutos do primeiro tempo, quando Rodolfo defendeu a primeira, mas não suportou a pressão do Rio Claro na grande área. Daniel Bueno, de pé direito, balançou a rede na Arena Barueri. E com fome de gol, fez mais um na etapa complementar. Avançou pela lateral e com apenas um marcador chutou antes mesmo da definição do goleiro. É o segundo do Rio Claro e de novo ele, Daniel Bueno. O Oeste diminuiu com o Thiago aos 43. O chute nem saiu tão forte, mas morreu no fundo da rede de Paulo Vítor. E antes do apito final, o Galo Azul ainda carimbou a trave, mas ficou assim. Oeste 1, Rio Claro 2.